maternal hoje nós vamos trabalhar as texturas na nossa casa a tia Carla encontrou na minha casinha ó a minha casinha eu encontrei lixa olha a lixa é áspera eu encontrei na minha casinha um paninho que eu uso em cima da pia para secar minha pia olha o paninho é fofinho e amarelo eu também encontrei sabe o que algodão olha que fofinho algodão então agora eu vou pedir para vocês pedirem para mamãe para procurar na casa de vocês três texturas diferentes a mamãe vai pegar vai dar para vocês e vocês vão sentir ó passando o dedinho depois vocês vão ver se eles são liso se é áspero se é fofinho se é duro quero ver hein façam bem direitinho porque é muito legal sentir essa sensação tchau